Oi gente, hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Furlaneto Lando, sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Hoje eu vou mostrar uma atividade para vocês para trabalhar com a questão do debate ou das perguntas de uma enquete com seus alunos. Essa atividade se chama Atividade dos Quatro Cantos. Isso mesmo que você ouviu, Atividade dos Quatro Cantos. Ficou curioso? Quer saber como tudo isso funciona? Então vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não? Então não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Clica aqui nessa marca d'água ou mesmo no botão Inscreva-se. Ah, e um outro recado. Se você é professor de língua inglesa, língua portuguesa para estrangeiros ou qualquer outra língua estrangeira, este livro aqui foi escrito para você. O Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa. Uma visão a partir do pós-método. Ele está à venda nas livrarias InterSaberes e o link para compra está nas descrições desse vídeo. A atividade dos quatro cantos pode ser utilizada como perguntas essenciais logo que você inicia a sua aula. Ela pode ser utilizada também para criar debates entre os alunos e também simplesmente para descobrir qual é a opinião dos alunos a respeito de um determinado assunto. Então vamos lá para o computador que eu vou te mostrar como tudo isso funciona na prática. Muito bem, gente. Então eu vou mostrar para vocês uma atividade bem fácil, bem simples para você aplicar com os seus alunos na sua sala de aula que eu estou chamando aqui hoje de atividade dos quatro cantos. Então quando que você vai aplicar essa atividade? Em que momentos na sua sala de aula você pode utilizar? Então se você estiver trabalhando com a questão do debate, quando você quer saber o posicionamento do aluno a respeito de um determinado assunto ou opinião. Pode ser uma atividade de warm-up, né? Só para você começar a sua aula. Pode ser uma pergunta relacionada ao tema da aula que você vai explorar naquele dia determinado, né? Também pode ser usado como revisão ou ticket de saída, né? No final da aula, quando você quer checar o que eles entenderam. Também é uma estratégia interessante. E até para a atividade de pré-escrita, quando você tem um tema que eles precisam escrever a respeito. Então para que eles criem, né? Então tenham ideias e consigam até formar uma opinião a respeito daquele assunto. Então de repente você também pode utilizar essa atividade. Então vamos ver como que ela funciona para cada uma dessas coisas. A ideia, então imagine que esse quadrado não é muito bem um quadrado, talvez um retângulo aqui, né? Seja a sua sala. Então em cada um dos cantos da sua sala, você tem que ter uma coisa para o aluno ir até aquele canto de acordo com a sua opinião, né? No caso de um debate, você vai expor uma situação, uma situação complexa, uma situação que as pessoas vão ter opiniões diversas, diferentes. E aí então, no canto da sala, você vai colocar lá concordo, no outro canto discordo, concordo em partes e discordo em partes. Isso tem que estar explícito nos cantos para os alunos entenderem, né? Então você vai pedir para eles, ok, então de acordo com essa pergunta que eu estou fazendo agora para vocês, mostre para mim qual é a sua opinião, né? Então aí o aluno vai andar e vai escolher o canto de acordo com a sua opinião, né? E você pode até também dar um tempo para eles, de repente, mudarem de ideia, se eles quiserem. Mas a ideia aqui é que não só eles andem e vão até os cantos para mostrar a opinião deles, mas é que depois eles, em cada grupo, eles discutam e criem argumentos para falar para a professora por que eles concordam com aquilo, por que eles discordam, por que eles concordam mais em partes, ou por que eles discordam em partes. Então gera-se aqui uma discussão entre cada um dos grupos, entre quatro grupos diferentes, né? E aí é claro que a professora vai pedir para que cada grupo tenha um integrante do grupo que fique responsável em falar o que eles discutiram ali e quais são os argumentos que eles têm para defender aquela determinada opinião. A mesma coisa pode ser feita com a opinião em si, não só um debate, né? Então aqui, por exemplo, você tem quatro livros que os alunos leram durante o semestre, e aí você tem lá livro A, livro B, livro C, livro D. Então você quer saber qual livro eles gostaram mais e o porquê, né? Então a mesma coisa, você faz a pergunta, os alunos vão para cada um dos cantos que eles preferem, ou seja, cada um dos livros que eles preferem, você dá um tempo para eles conversarem no grupo e eles vão compartilhar o que eles acham, porque, né, que eles gostaram mais daquele livro com os colegas e com a professora ou o professor. No caso do warm-up é bem legal, porque você pode colocar qualquer pergunta aqui, né? Principalmente quando você inicia, né, um ano letivo, por exemplo, e você quer conhecer mais os seus alunos, então essa atividade é bem interessante. Ou, às vezes, você quer saber como os alunos estão se sentindo, essa questão emocional tem sido bem importante, né, na sala de aula ultimamente, principalmente após essa questão da pandemia, né, que parece que todo mundo ficou meio abalado, né? Então a gente nunca sabe como que os alunos estão na nossa sala de aula, como eles estão se sentindo. Então, de repente, uma atividade para saber como que é o sentimento deles, como que eles estão naquele dia, naquela manhã, por exemplo, é interessante. Você põe num canto feliz, triste, com energia, cansado. Faz a pergunta e os alunos vão para o canto escolhido, né? E você pode também gerar uma discussão, perguntar para os alunos o porquê que eles estão se sentindo daquele jeito, né? Então é uma boa maneira de iniciar a sua aula e também de conhecer melhor os seus alunos. Aqui também podemos fazer uma pergunta essencial. O que é essa pergunta essencial? Eu já falei bastante aqui no canal Não sei se vocês já perceberam, mas sempre eu estou aqui explorando essa questão da pergunta essencial. A pergunta essencial é aquela pergunta que abre a sua sala de aula, abre a sua aula, né? De uma forma geral. Então, é a pergunta que tem tudo a ver com aquele conteúdo que você vai explorar naquele dia. Então, quando os alunos terminarem aquela aula, eles precisam saber a resposta exata daquela pergunta com que você abriu a sua aula. Então, você pode começar com a pergunta essencial e colocar quatro respostas diferentes, uma em cada canto da sala, para verificar o conhecimento prévio dos alunos para aquilo que você vai explorar, né? Então, se você pergunta, por exemplo, vamos pensar uma pergunta de ciências, né? A água congelada pesa mais ou menos, né? Então, a água, se ela estiver congelada, ela pesa mais ou menos do que a água líquida. Então, você coloca quatro respostas diferentes aí, uma em cada canto, e espera para ver onde os alunos vão. E a partir disso, você já começa a sua discussão e começa a entrar realmente no seu conteúdo de aula. E nessa parte aqui, nós temos revisão ticket ou ticket de saída, né? Então, você pode tanto revisar um conteúdo, como eu disse anteriormente, quanto verificar o que os alunos aprenderam no final da sua aula, né? Para você até preparar a sua aula, a sua próxima aula, né? Então, por exemplo, você pode fazer perguntas bem abertas ou você pode ser mais específico. Aqui, no caso, eu coloquei uma coisa mais aberta. Então, hoje eu aprendi algo novo, eu não aprendi nada novo, eu aprendi algo novo, mas ainda tenho dúvidas, ou eu não entendi nada do que eu aprendi, né? Então, só para verificar, né? O que que eles acharam, ou o que que eles realmente aprenderam naquela aula. Então, é uma forma de você terminar ali nos últimos cinco minutos da sua aula. Uma forma bem rápida de realmente pegar algumas informações para você mesmo, como professor, saber, né? Ter um feedback da sua aula e poder preparar a próxima. E também, finalmente, a atividade de pré-escrita. Então, a gente sabe que os alunos, muitas vezes, não conseguem escrever um determinado texto, principalmente quando a gente fala de textos dissertativos, que eles precisam dar a opinião deles, eles precisam ter fatos, precisam ter argumentos, né? Então, é complicado se eles não têm aquele conteúdo, né? Um conteúdo específico para poder desenvolver no texto. Então, é uma atividade de pré-escrita desse estilo, é bem interessante, porque faz com que eles gerem alguns argumentos, e mesmo que, de repente, eles... você joga lá um assunto, e eles concordem, mas aí eles vão escutar os outros alunos que não concordam, vão escutar alguns argumentos que eles vão expressar ali na hora, de repente, eles podem até mudar de opinião, podem ter outros argumentos para colocar no texto, enfim, é uma forma de discutir um assunto para que eles consigam ter mais informações, né? Para poder realmente escrever na hora da escrita. Então, é bem interessante, aqui eu coloquei bem simples, concordo, discordo, concordo em partes, discordo em partes, mas você não precisa utilizar isso exatamente para a sua atividade de pré-escrita. Você pode colocar outras coisas nos quatro cantos que têm a relação com aquilo que eles precisam escrever. Então, olha lá, aqui eu coloquei nesse slide algumas formas de ainda incrementar essa atividade. Então, por exemplo, você pode distribuir cartões com frases que auxiliem os alunos a defender o ponto de vista deles. Então, quem for para o canto do concordo, você já dá os argumentos para eles. Então, na hora da discussão do grupo, que você vai dar um tempo para eles discutirem, ao invés de eles discutirem, teoricamente, eles vão ler os argumentos que você deu e eles vão debater entre eles os próprios argumentos já escritos ali em uma ficha, em um cartão. E, é claro, depois você abre essa discussão para que todo mundo leia o que estava nos cartões e debata aquilo, explore todos aqueles argumentos de uma forma construtiva através de uma discussão. Então, use gráficos organizacionais para que os alunos organizem as ideias de forma escrita antes que eles falem, antes de abrir para a discussão. Então, se ele concorda ou se ele discorda com um determinado assunto, antes de ele falar o porquê, ele vai sentar com o grupo dele, criar um gráfico organizacional e, de repente, o tipo de gráfico você já pode entregar para eles na hora e também vai depender do que vocês estão trabalhando. A gente sabe que os gráficos organizacionais são muitos e cada um tem um objetivo específico, então presta bem atenção nisso, mas é uma forma também de fazer eles trabalharem nos grupos ali, nos quatro cantos e depois eles apresentam esse gráfico na hora de abrir para a discussão. Outra forma é entregar folhas de papéis em branco mesmo para os alunos para que eles escrevam suas opiniões conforme eles vão debatendo com os colegas e aí sempre vai ter um daquele grupo que vai ser o líder e que vai falar pelo grupo todo, então também é legal. Separar um vídeo ou um texto para cada um dos cantos em que eles precisam ou assistir ou ler antes de criar os seus próprios argumentos. então você pode até colocar um QR Code se você não assistiu ainda aquele meu vídeo que ensina como criar um QR Code para as suas aulas tem aqui um link para você e lembrando se você quiser ter acesso a esses slides que eu estou apresentando aqui hoje você pode nas descrições desse vídeo tem um link lá para você você clica e já baixa esse arquivo para você e você tem essa atividade salva aí no seu computador você pode imprimir para você sempre lembrar de como pode ser utilizada na sua aula mas enfim você coloca um QR Code em cada um dos cantos os alunos podem nesse momento utilizar o celular deles se você tem aí os alunos mais velhos que já tem celular e eles podem ou ler ou assistir a um vídeo e a partir daquela leitura ou daquele vídeo eles criam os argumentos deles para a discussão aberta então eles podem utilizar para argumentar por meio de fatos por meio do que eles aprenderam com aquela leitura ou com aquele vídeo e também deixar os alunos mudarem de opinião se eles quiserem então você abre para a discussão e depois da discussão você fala então agora se você mudou de opinião vai para o canto que você acha agora concorda mais do que antes e aí quando a pessoa mudar de canto você pergunta por que você mudou de opinião então é interessante também utilizar uma forma diferente usar essa atividade nos quatro cantos mas de formas diferenciadas toda vez que você for utilizar então é isso eu espero que vocês consigam aí aplicar algumas dessas ideias aí nas suas aulas para debater verificar a opinião dos alunos começar uma aula de uma forma diferente ou mesmo finalizar a sua aula de uma forma mais interessante e aí você gostou super legal né gente então lembra se você conseguir utilizar a atividade dos quatro cantos aí com seus alunos conta aqui para a gente nos comentários como foi a sua experiência lembra que a sua participação aqui no nosso canal é sempre bem importante para a gente então é isso gente chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do professor global se você gostou dá um like ainda não se inscreveu não perca a sua chance e faça já a sua inscrição espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do professor global beijo 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 fui fui fui